Paliada nessa rua, conhecida pelos moradores como a Rua do Tráfico, em Ilha dos Aires, Vila Velha. A vítima, uma jovem de 24 anos, foi atingida por volta de 3h20 da tarde, segundo a polícia. As informações são que um homem passou de carro na região e atirou. A jovem chegou a ser socorrida, mas no hospital foi constatado que ela estava sem sinais vitais. No bairro, o clima é de tensão. O motivo é que, segundo os moradores, o criminoso avisou que voltaria mais tarde. Guarda Municipal e Polícia Civil estavam na região. Segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido.